O jogo e os treinadores cumprimentam-se. Foram sempre uma equipa muito macia e desorganizada. Vão ter que trabalhar muito durante a semana. Fim do jogo. Que leitura fazes desta partida? A equipa perde o jogo porque não teve imaginação. Foi uma equipa que insistiu muito em jogar pelo meio. Antes de deixarmos este estádio, tempo ainda para agradecer ao Luís a sua análise ao jogo desta noite. Está feito, Pedro. Cá estamos, para a próxima. E aí 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 E aí